Olá, esse é o Turbivap, canal da Turbina a Vapor. Estou aqui só para falar rapidinho sobre a série de vídeos do canal sobre partes e peças de turbinas a vapor. Esse vídeo é de abertura dessa nova série para passar alguns detalhes. Eu estava aqui pensando, né, como entregar um conteúdo de qualidade para essa nova série de vídeos, um algo diferente, moderno, intuitivo, para que qualquer pessoa que assista ou precise aprender sobre turbinas a vapor conseguisse identificar e entender facilmente todas essas peças aí que eu vou falar. A minha ideia inicial era começar falando das peças de fora para dentro da turbina, mostrando, ilustrando com fotos e vídeos de cada uma delas, como eu já tenho feito. Mas para mim ainda estava faltando algo a mais aí. A gente já está no século XXI, chega de conteúdo antigo, de PDF, imagem estática. Eu acho que o assunto sobre turbinas a vapor merece uma repaginada, um upgrade, uma renovação. Foi aí que eu tive uma ideia melhor, porém muito mais trabalhosa. Eu precisava ir um pouquinho além. Mas tudo bem, aqui a ideia é gerar conteúdo relevante da melhor qualidade possível para ajudar você a entender as turbinas a vapor. E para isso aí eu não vou medir esforço. Esse é o canal da Turbina a Vapor. Vai demorar um pouco mais para ter todos esses vídeos finalizados, eu sei, já peço até a sua compreensão. Mas eu prometo que eu vou me esforçar para entregar um material bem legal o mais rápido possível. E qual foi a minha ideia? Eu vou fazer um projeto 3D animado do zero de todas as peças que eu for abordando na série de vídeos. E no final a gente vai ter uma turbina completa montada. Onde eu vou tentar animar ela, detalhar e simular seu funcionamento. E de quebra eu vou deixar esses arquivos na descrição de cada vídeo que eu fosse liberando. Para você conseguir interagir com as peças, explicar, compartilhar e entender mais sobre as turbinas. Gostou dessa ideia aí? Então deixa aqui nos comentários o que você achou e deixa um like para eu saber. No próximo vídeo então, já vamos ter o primeiro episódio da série falando sobre as paletas. Portanto, se você quer ser avisado quando os vídeos saírem, se inscreva no canal, ative as notificações e até lá. Um abraço e até mais. Fui!